Olá, gente! Hoje eu trouxe uma propostinha diferente. Na verdade, é uma proposta que está muito em alta, né? As pessoas estão se aderindo muito, que é uma pele mais natural, uma pele que pareça o mais natural possível, que pareça que você não se maquiou. Então, hoje a gente vai fazer esse estilo de pele, mas só pele, tá? Nós não vamos mexer em olho, nós não vamos mexer em nada. Hoje a gente vai aprender exclusivamente como fazer, como deixar esse efeito pele mais natural. Vocês podem ver que eu tenho a pele muito manchada, super manchada, e mesmo assim a gente consegue fazer a cobertura dessa pele usando os mesmos produtos que usamos normalmente, mas com alguns truquezinhos que essa pele consiga parecer mais natural, tipo mamãe acordei desse jeito. Então, a gente já vai começar. A gente vai usar... Eu vou usar a base que eu uso sempre, que é da Ruby Rose. Ela fala aqui natural look, que eu não sei se, na verdade, ela quer dar um efeito mais natural, porque se for essa a intenção, eu acho que não deu certo, porque é uma base que tem uma cobertura bem alta, bem alta mesmo. E como nós não queremos essa cobertura, então a gente vai pro primeiro truquezinho, que é misturar um pouquinho dessa base com hidratante. E se você tiver um BB Cream, um CC Cream, alguma coisa aqui, ou um protetor solar que tenha cor e que consiga cobrir suas manchinhas, eu aconselho que você, ao invés de usar a base, como você quer alcançar uma pele mais natural, que você use esses produtinhos. Como eu não tenho, a gente vai de base mesmo. Então, eu pego essa plaquinha aqui e vou fazer a misturinha dela. Peraí que eu já mostro pra vocês. Vou fazer a misturinha dessa base com o hidratante, né? Eu vou usar esse hidratante aqui, ó, pra quem não conhece, é da Dermatien. Eu acho que é Dermatien que chama mesmo, tá, gente? É uma marca que não é... que é nova. Tá, mas isso aí eu pego, ó. E... Lembrando que aí a gente vai pondo, você vai pondo a quantidade que você acha que deve pra misturar. Eu não vou pôr uma quantidade muito alta. Ó, aqui eu vou misturar. Vou deixar essa base, ela, o mais leve, o mais fininha possível, ó. Ela não vai ficar tão grossa. Tá aqui a misturinha, agora a gente vai... A gente vai começar. Trouxe o meu espelho, porque não dá, gente. A minha câmera não tem visor. Não sei nem pra quem que eu tô olhando, na verdade. Vamos lá, vamos começar. Vou aplicar a base como eu aplico sempre. É... Em todo o rosto. Ela já tá bem mais líquida do que ela deveria... Do que ela veio, né? E do que eu aplico normalmente. Se você achar que você deve deixar mais fininha ainda, só aplica mais hidratante, tá, gente? Algumas bases já tem cobertura leve. Então, você não precisa... Deixa eu marrar esse cabelo. Você não precisa fazer a parte de colocar o hidratante. Eu só coloquei mesmo porque a minha, ela tem uma cobertura mais pesadinha, tá? Deixa eu me aproximar aqui. Eu acho assim. Quando eu vejo, eu tô andando, né? Tô andando. É sempre assim. E aí, eu vou com o pincel, com a esponja, o que vocês quiserem. É... O ritual de vocês. Tem o meu, né? Então, vamos lá. Bem mais leve, bem mais leve mesmo. Eu fiz uma sujeirada, eu fiz uma sujeirada. Não é sempre. Eu, pra falar a verdade, pra vocês, eu não sou muito fã. Eu prefiro cobertura mais grossinha mesmo. Não sou muito fã de cobertura leve. Mas, a gente tem que se adaptar com o que tá no mercado, né? E aí, se você tiver a olheira, você pode usar o corretivo. Eu aconselho que também use o corretivo mais líquido. No meu caso, as manchinhas me incomodam. Que é a única coisa que, assim, de fato, me incomoda no meu rosto. Mas, eu acho que eu consigo, tipo, disfarçar. E como a ideia é ser mais natural, eu acho que o fato de eu não conseguir esconder elas totalmente não é ruim, não. Mas, pra quem não gosta, ó. Vê que aqui ficou ainda. Peraí que eu vou pegar meu esponjinho, porque eu esqueci. Como diz a minha terra, o meu pau no nariz fica manchado. Mas, se você quiser se incomodar com as manchas, se ficar alguma em evidência, você pode passar um corretivozinho na cor da sua pele, no tom da sua pele. Eu trouxe até esse pra passar no meu nariz, onde ficou. Ó, só aqui que, sabe, me incomodou um pouco. E aí, eu vou com o dedo mesmo, dando umas batidinhas, ó. Que é pra fazer a mancha. E aí, se você quiser, você pode. Se tiver na olheira, você põe na olheira. Só pra dar uma escondidinha mesmo. A gente não faz, como é a pele mais natural, a gente não vai fazer contorno, a gente não vai fazer iluminação, a gente não vai fazer nada. Só aplicou a base, pra deixar um pouquinho mais leve. Eu venho com, além do pincel, eu venho com a esponja. Isso é mania minha mesmo, não precisa seguir esse passo. E agora, você escolhe se você quer pôr pó ou não. Se você não se incomoda, se a base não for mágica, você não se incomoda de ficar com a base grudando, você não precisa passar pó. Eu prefiro passar pó, porque eu esqueço toda hora e levo a mão toda hora no rosto. É uma coisa muito feia, mas eu faço isso. E aí, com pó, eu acho que fica... Ela sustenta um pouco mais, né? Então, eu uso um pozinho, mas aí eu uso sempre o translúcido, porque ele é mais fininho. E eu aplico ele em uma quantidade bem menor, porque a ideia é não parecer que ele tá... Que você tá maquiado. Mas, antes disso, a gente vai passar o quê? A gente vai passar um lip tint na... Na bochechinha, ó. Como se fosse um blush. Por que a gente vai passar antes, Drica? Porque... A gente quer que pareça leve. Então, a gente passa antes do pó e... Porque o lip tint, ele pode manchar junto com... Depois que você aplica o pó, né? É... Líquido com coisa em pó, pode ser que se você não souber aplicar, você acabe carimbando e aí não tenha como consertar. Então, a gente passa antes. Olha o trabalhinho que dá já pra... Ó, tá vendo? E aí, quando eu passar o pó, ele vai... Meio que fazendo acabamentozinho. Deixando mais natural. E se marcou, o pó vai me ajudar a disfarçar o que marcou. Agora, a gente vai desse lado. Vocês podem ver que do outro lado tá um pouquinho marcadinho. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Mas não esquente a cabeça que vai dar certo, ó. Coisa horrorosa, gente. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vou botar um pouquinho bem aqui, ó. Ó, bem pouquinho, tá, gente? Ó, e aí a gente vai espalhar, que é como se tivesse uma corzinha de saúde, ó. Tá feio, tá feio. Mas vai ficar bom. Ó, agora a gente vai com o pó. Ó, e aí a gente aplica bem a camadazinha leve, nada de camada carregada, ó. E a gente não vai deixar também fazer a técnica de deixar ele cozinhando, não. A gente já vai aplicar e já vai tirar. Tirar não espalhar. Coça no nariz, que não tem jeito. Ó, a pele tá bem natural, bem, bem simples mesmo. Mas eu consigo ir pra qualquer lugar, né, minha gente? Que a gente não tá indo, né? Que sofrimento da bexiga. Mas, ó, a pele foi bem natural. Se vocês olham assim, vocês não dizem que eu estou super maquiada, né? Então, essa é a proposta. Espero que vocês tenham gostado. E quem não gostou, também pode comentar aqui, porque a gente aguenta porrada, fazer o que é a vida, né? Vocês viram que eu fiz um monte de cagada aqui, porque nem maquiador também não faz só o que é certo, não. Minha gente, maquiador, erra e erra muito. Tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.